Baiana Por natureza Carioca De coração Sou grande rio Minha escola é minha paixão Alô Caxias Minha harmonia Tá chegando a hora Sacode grande rio Eu quero ver Roeira levantar até o dia amanhecer Sacode grande rio Eu quero ver Roeira levantar até o dia amanhecer Sou baiana Por natureza Carioca De coração Sou grande rio Minha escola é minha paixão Vou mergulhar Nas águas do São Francisco Nesta magia Carrancas e serpentes Preve arrasta a pé Festa de São João Paiinho e manhinha Moram no meu coração Em Salvador Dente embalada O volo do mundo Desceu Ladeiras Virou Ceríguido Virou Mexeu No arrastão Em bar em bar Surgiu o furacão Eva chamou Beleza rara Encantou Com flores Alô Paixão E o carro Velho A nave de verde Decolou pelo Brasil E na virada do milênio A estrela solo fez A festa nacional E vai rolar a festa Vai rolar Neste carnaval De lá pra cá Daqui pra lá No balanço desse trio Já se sabe o que vai dar Axé, axé Não me leve a mal Olha aqui a grande rio É campeã do carnaval De lá pra cá Daqui pra lá No balanço desse trio Já se sabe o que vai dar Axé, axé Não me leve a mal Olha aqui a grande rio É campeã do carnaval Lá vou eu Lá vou eu Deixa essa beleza me levar Vou cantando E sambando com você O meu rio de janeiro É de enlouquecer Aguenta Coração Feliz e sorridente O corpo de Caxias Me fez lembrar Na pena Sustestina Do meu tempo de menina Malandro da gema A Bahia é sensual Sacode a poeira Pra curtir o carnaval Poeira 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 Saco de poeira 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 Saco de poeira 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 levantar até o dia amanhecer, sacote grande rico, eu quero ver, poeira levantar até o dia amanhecer. Sou baiana, baiana, urna doeza, carioca, de coração, sou grande rio, minha escola é que abaixo vou mergulhar. Nas águas do São Francisco, nesta magia, carrancas e serpentes, breve arrasta a pé, festa de São João. Painho e manhinha moram no meu coração, em Salvador, em Timbalada, o outro desceu ladeiras, virou ceríguido, virou, mexeu no arrastão. Em bar e bar surgiu o furacão, Eva chamou, beleza rara, encantou, com flores, alô, paixão. E o carro velho, a nave de verde decolou pelo Brasil, e na virada do milênio, a estrela solo fez a festa nacional, e vai rolar a festa. Vai rolar, neste carnaval, de lá pra cá, daqui pra lá, no balanço desse trio, já se sabe o que vai dar. Axé, axé, não me leve a mal, olha aqui a grande rio, é campeã do carnaval. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, deixa essa beleza me levar, vou cantando e samando com você. O meu rio de janeiro é de enlouquecer, aguenta coração feliz e sorridente. O povo de Caxias me fez entrar na feira-nozina, no meu tempo de menina. Malandro da Gema, a Bahia é sensual, sacode a poeira pra curtir o carnaval. Malandro da Gema, a Bahia é sensual, sacode a poeira pra curtir o carnaval. Pega, pega!